Fala galera, Paulo da Maibonsai, tudo bem? Esse aqui é o Cambuí do Cristiano, aquele meu amigo que eu estou trabalhando. Como vocês já viram, a frente dela é essa aqui, porque tem o aramezinho ali, né? A gente já conversou sobre isso, e eu vou fazer hoje uma revisão e uma escolha de galhos. Quer dizer, eu tenho coisas aqui que estão nascendo que não eram para estar nascendo hoje. Então eu vou tirar isso tudo, se possível, né? Se eu ver que é viável, já vou aramar. Mas a princípio é a escolha de galhos aqui, eu vou passar para vocês aqui. O que se tira, o que se deixa, certo? Começar por essa parte de baixo aqui, ó. Aqui eu tenho um galho nascendo pelo lado interno. Então, esse galhinho vai sair. Aqui. Aqui eu tenho dois galhinhos nascendo no mesmo lugar. Então, um dos dois vai sair. E quando eu falo galho, é esse aqui, ó. Tá? Esse é um galho. E assim a gente vai levando até deixar a planta limpa só com os galhos saindo no lugar certo. Eu tô com uma dúvida aqui em relação a esse galho aqui. Aqui saiu uma casquinha. O legal do cambuí, das leitáceas em geral, né? Que elas saem a casca. Então é muito bacana isso. Esse galho aqui eu fui burro quando eu podei. Eu deveria ter podado ele mais embaixo. Deixa eu ver se é possível. Ah, eu consigo dar uma... Uma baixadinha nele. Eu vou fazer isso. Pegar um pedaço de arame menor. Pera aí. Peguei o arame. Eu vou fazer uma tração aqui por causa do tamanho do galho. Então eu vou usar a beirada do vaso. Passar o arame aqui e escolher onde eu vou fazer essa tração. Eu tenho que tomar bastante cuidado porque os galhos são muito fininhos ainda. Muita gente diria, né? Pra uma planta dessa. Deixa crescer livre. É viável essa ideia? Sim, ela é viável, mas ela não é... Não é correta, certo? A afirmação é viável, mas a ideia não é correta. Porque o que vai acontecer? Se eu deixo um galho desse crescer livre, vocês notem que a tendência natural dos galhos é crescer pra cima. Porque os cambuís, jabuticabas, a tendência dela é crescer como taça. Nesse formato que vocês estão vendo aqui. Ela cresce assim, ela não cresce pra baixo. Dificilmente a gente vai encontrar uma jabuticaba, um cambuí, nesse formato assim. O cambuí até é mais... Até a gente encontra alguma coisa, mas é bem difícil. Então é uma coisa curriqueira, certo? Então o que acontece? Se você deixa um galho desse crescer, ele vai ficar grosso. Pra cima, igual a esse ficou, igual a todos os outros são aqui. E quando isso acontece, eu tenho que fazer uma aramação muito forte, uma aramação pesada. Então, fica mais difícil. E uma outra coisa que acontece mais fácil é o efeito arco, certo? Aquele efeito de um galho ficar assim, ó. Quer dizer, o galho vai baixando, ele cresce. À medida que ele vai pesando, ele vai baixando de uma forma relativamente reta, né? Então isso indica que o tempo, o peso, a gravidade fez o efeito no arco, no galho. E ele acabou cedendo. Com isso, ele vai engrossando a base aqui pra reforçar esse peso que vai cair. Agora, se a gente pega um galho grosso e entorta ele de uma vez só, ele fica assim, ó. Isso não acontece na natureza, salvo algumas plantas tipo chorão, que isso a gente vê no chorão, né? Esse efeito arco. Mas, normalmente, isso não acontece, não ocorre. Então, o efeito arco não é desejado. Porque isso indica que você fez aquilo e aquilo aconteceu do dia pra noite. E a caída do galho pra ficar na horizontal não acontece do dia pra noite, ok? Então, vamos... É uma atração bem despojada, né? Pra não dizer relaxada. Então, vamos fazer isso. Aqui eu organizei. Vai ficar mais ou menos nessa posição. Aqui, ó. Eu tenho os brotinhos nascendo pela de dentro. Que eu também não quero. Então, vou tirá-los. Vou tirar. Deixa eu ver aqui. Esse galho tá legal, esse galho tá legal. Aqui, a impressão que dá é que a gente tem dois galhos nascendo na mesma posição. Mas eles não estão. Eles estão nascendo em posições diferentes. Certo? Um mais acima e um mais na ponta. A hora que ele engrossar... Perdão. A hora que ele engrossar, eu vou ter que cortar a pontinha dele aqui onde eu pudei quando eu fiz. Então, beleza. Agora, vamos tirar o que tá aqui, ó. Aqui eu tenho um monte de galho nascendo pra cima. Aqui tá na ponta. Pra cima. Aqui nós temos o outro pra cima. Aqui eu tenho um dobrado. Agora, galera, eu... Não vi ali. Eu não vi. E... O vídeo tinha desligado. Então, assim, o que aconteceu daquela última parte até agora? Eu selecionei os galhos. Certo? Tirei tudo que não prestava e deixei só o que prestava. E eu tava comentando... Sobre as regras, né? Que eu sigo as regras pra fazer a ponta. Tirando o galho aqui, tirando o galho ali, tirando o galho ali. E assim, ó. Quando é que a gente quebra a regra? Vamos supor que esse galho aqui, uma suposição, ele não tivesse uma posição boa. Que ele tivesse fora da regra. O ideal fosse que ele fosse aqui, ó. Nessa posição. Quer dizer, um pouco mais pra trás. Pra ser assim, dentro dos conformes. Ele tá fora da regra. Eu tiro ele. Aí a pergunta é o seguinte. Vai estragar a planta? A planta vai ficar feia? Vai tirar do contexto que eu tô pensando? Sim. Então eu quebro a regra e deixo o galho. Certo? Não é um bom exemplo aqui, mas assim, ele tá num lugar aí que deve estar. Mas vocês entenderam a ideia, né? Então assim, a gente quebra a regra quando o que a gente vai fazer vai prejudicar a planta. Como ele tá fora da regra, eu vou fazer de tudo pra botar um galho aqui. Quer dizer, eu vou fazer um cortezinho, vou fazer um enxerto, vou fazer uma transfixia. Pra que tenha um galho na posição melhor. Quando esse galho se consolida, eu tiro ele. Por quê? Porque daí eu botei o galho dentro da regra e tirei o galho que tava quebrando a regra. Certo? Aí muita gente usa como alegação que se nós seguirmos as regras... Eu vou trocar o nome nacional por tropicais. Se nós seguirmos as regras das plantas tropicais, esse cambuí vai ficar com cara de pinheiro porque vai ficar cheio de patamar. Cara, é a maior burrice quando alguém fala um troço desse, é a maior ignorância quando alguém fala uma coisa dessa. É aquele tipo assim, é o típico argumento de quem não tem o que falar, que ele tem que falar qualquer besteira pra poder comprovar a tese dele. Certo? Então, assim, esse é o argumento do ignorante, daquele cara que quer convencer a gente a fazer aquilo e ele não tem um argumento lógico pra provar o que ele tá falando. Por que que eu digo isso? A planta no estilo japonês, né, se a gente seguir a escola japonesa, ela vai ter patamares. Porque a gente tá trabalhando basicamente com pinheiros e outras plantas. Só que, quando a gente tá trabalhando uma tropical, internamente, ela também vai ter as separações como se fossem patamares. Só que, esse patamar aqui vai tá ligado com esse aqui. Então, aqui, ó, vai ter uma massa verde ligando tudo. Então, quando a gente olha essa planta aqui, por dentro ela é toda separadinha. Por fora, ela é uma massa verde inteira. Não tem separação, não tem patamar. O que se pode fazer, porque a gente vê isso na natureza, é em um determinado momento ter uma falta de galhos aqui, um buraco aqui, ó. Isso acontece muito na natureza. Por quê? Porque com esse buraco que a gente acaba vendo dentro aqui, é um galho que morreu, a gente pode representar isso, certo? Então, assim, eu acho muito injusto você querer... Quer dizer, é mais fácil, né? É mais fácil você pegar e dizer pro iniciante, que, ah, vale tudo, o galho pode cruzar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. O importante é ter a bolinha aqui e o negocinho lá embaixo. Só que tem quando você olha pra dentro, tá tudo cruzando. Só que o que acontece? Quem prega esse tipo de coisa, prega pros outros, só que a planta deles é toda organizada. Então, o que acontece? A pessoa diz assim, não, pra ti é o diabo, pra mim é Deus. Então, é Deus pra mim e o diabo pros outros. Parece que eles não querem ver as pessoas evoluírem. Eles têm medo que as pessoas se tornem melhores do que eles. Então, assim, quando a gente faz uma pessoa crescer, a gente cresce com ela. Nós não ficamos estagnados. Quando eu consigo pegar um dos meus amigos e faço ele ter uma planta bonita, organizada, dentro das regras, e a planta dele fica tão bonita ou mais do que as minhas que eu tenho aqui, ele não ficou melhor do que eu. No máximo, ele empatou comigo ou eu cresci. Por quê? Porque eu fiz ele subir de patamar. E quando você faz uma pessoa subir de patamar, você sobe também. Certo? Então, assim, se ele subir mais ainda, você vai subir também, porque a cada vez que ele sobe de patamar, você sobe também, porque foi você que plantou aquela semente. E eu tava em Joinville, na exposição de... Na Festa das Flores. Falando com o Hélio Novaski. E... O Hélio Novaski não, perdão. O Hélio Suizek. E falando sobre regras e não sei o quê, não sei o quê, e ele disse, pô, o Hélio, o negócio das regras e não sei o quê, sobre quebrar as regras, isso e aquilo. Aí ele olhou pra mim e disse, ô Paulo, eu vou te explicar de uma forma bem simples como é que a gente quebra as regras. Eu assim... Tá? Ele assim, ô Paulo, quebra o ovo. Aí eu fiquei olhando pra ele, assim, uma cara de otário. Por que você tá ficando doido, Hélio? Eu não tenho ovo pra quebrar. Como é que eu vou quebrar uma coisa que eu não tenho? É impossível eu fazer isso. Certo? É impossível quebrar o ovo se eu não tenho. Aí ele pegou, saiu, assim, só eu espero um minutinho aqui. Ele pegou, saiu, foi lá na coleção de pedras dele e ele me trouxe uma pedra. Tá aqui, ó. Ele me trouxe essa pedra aqui, ó. Aí ele olhou pra mim e disse assim, ó, tá aqui o teu ovo. E me deu na mão. Aí eu olhei... Eu disse, pô, o cara tá viajando, né? Ele me deu uma pedra, não um ovo. Deve ter fumado um. Ou então o chimarrão dele tinha cannabis dentro. Mas eu olhei e disse, ó, tá, tudo bem. Tá certo, Hélio? Agora eu tenho o ovo. E eu posso quebrar o ovo. Eu posso jogar pra cima e ver ele cair e se quebrar no chão. Eu posso jogar naquela mesa pra ver ele quebrar. Eu posso jogar ele na parede. Aí o pessoal tava vendo a palestra, o workshop do Filipe da Orta. E tava o Edson Cordeiro sentado a uns 4 metros da gente. Eu disse, eu olhei assim, eu posso jogar na cabeça do Edson? Talvez quebrar na cabeça dele. E a gente ficou ali, né? Eu posso amassar com a mão e quebrar, posso botar no chão, pisar e sumir. Eu tenho várias formas pra mim quebrar o ovo. Por quê? Porque agora eu tinha o ovo. Daí ele olhou pra mim, se tu entendeu agora o que que são as regras, as regras são bem isso, as regras são o teu ovo. E se tu não tem o ovo pra quebrar, como é que tu vai quebrar alguma coisa? Aí eu fiquei pensando, cara, isso é verdade. Se eu não sou dono de alguma coisa, se eu não tenho alguma coisa, como é que eu quebro? E as regras são exatamente isso, galera. Se a gente não tem as regras, na verdade a gente não tá quebrando nada. Por quê? Porque a gente não possui nada pra quebrar. Então é importante, quando a gente fala em quebrar regras, nós possuirmos elas, nós termos ciência delas, nós conhecermos elas, porque daí sim nós podemos quebrar as regras, tá ok? Mas vamos ao trabalho. Eu vou dar uma olhadinha, ver se a câmera tá filmando ainda, porque senão eu tô falando sozinho aqui. Fechou, tá filmando sim. É que às vezes, eu não sei se é uma configuração que tem, ela filma 10 minutos, e daí ela para. Ela simplesmente para. Então vamos lá. O que eu vou fazer nessa encrenca final, hein? Eu tenho que começar por aqui, ó. Esse com esse, e depois eu arango esse. Tá. aqui eu fiz uma merdinha aqui, que foi fazer essa atração antes. agora eu tenho que pagar o preço. Como os galhos são bem fraquinhos, são bem novinhos, eu tenho que tomar bastante cuidado. aqui, eu tô trabalhando um galho grosso, eu tô segurando aqui onde vai ser a ancoragem, sem me preocupar com o galho. Só que agora, eu vou ter que me preocupar com o galhinho. Então, vai naquela história, né? Começou a aramar, prende o galho, pra não quebrar o dito cujo. Porque esse quebra o maldito desse, faz uma alta. Aí, firmei. E agora vamos aramar o cidadão. Como são galhos bem fininhos, eu tô usando o arame bem mais, forte. Então, não precisa se preocupar com aquela aramação 100% apertada, aquela coisa muito firme. Pode ser um pouquinho mais desleixado, nesse caso. Aqui, ó. A minha frente é aqui. Se eu botar esse galho muito pra frente, vai ficar bem na frente da planta. Então, vai ficar horrível. Então, eu tenho que olhar a frente e deslocar ele um pouquinho. Esse aqui vem pra cá. E esse cidadão aqui, eu vou trazer ele pra fazer um pouquinho mais pra baixo também. Aí, vamos aqui. Os dois pequenininhos ali, eu não vou aramar. Certo? Cara, tem umas 15 rolinhas ali no chão. Porque elas vêm comer ao piste dos passarinhos. E o que que a minha cachorra faz? Ela fica lá fora. Aí, ela vem correndo, espanta as rolinhas. Algumas entram dentro de casa. As que entram dentro de casa, vão pra janelas. E quando batem na janela, elas caem. E quando caem, a cachorra pega e mata. Ela aprendeu a técnica pra pegar as rolinhas. É uma figura. Então, eu tô espalmando pra cá. Certo? Dá uma reduzida. Se o tempo der uma esquentada, esses garrinhos vão acabar brotando pra cá. Cara, esse aqui tem um galho ali, que eu não vou mexer nele. Não, meu Deus. Os três galhos aqui, que eu não vou mexer, porque eles são extremamente finos. Então, eu vou deixar eles engrossarem um pouco, pra mim poder fazer a aramação. Vai ficar... Eu corro um risco muito grande ali de... de quebrar os galhos. Eles são extremamente finos. Eu vou só aramar esse daqui, ó. Cara, essa aramação aqui ficou meio estranha. Minha coragem ficou estranha. Sai pra trás. Como é um plano de treinamento, eu tô deixando sempre uma pontinha de arama aqui, que facilita pra gente tirar depois, né? Eu vou ter que pegar o fio elétrico, tirar o miolo dele, aquele fio elétrico que tem as pernas bem fininhas, aquele multifilamento, né? Que é de cobre. Aí eu vou tirar... Tirar aqueles arames pra aramar ela. Porque realmente, ela tá com os galhos muito finos. Muito finos. E esse arame aqui é um milímetro. Então, eu não vou conseguir fazer um bom trabalho nele aqui. Tá ficando... Aqui já ficou ruim isso aqui. Ah, esse aqui ficou uma droga, esse arame aqui. A gente vai com calma. Eu vou levar ele por baixo. Aí, agora vai ficar numa posição legal. Não é só chegar e botar o arame aqui, né? Daria pra ficar como eu tava fazendo ali? Daria. E ia ficar bonito? Não. Então, é refazer pra ficar bonito. Né? Se refaz pra ficar direitinho. Aquele lá eu tive que vir por baixo. Esse aqui eu já botei que ir por cima. A ancoragem dele vai ter que ser por cima. Aí, um outro detalhe. Se eu vejo que vai começar a fazer o efeito arco, eu dou a primeira dobrada, deixo um tempo, venho e faço a segunda. Reposiciono. Ok? Às vezes, a gente tem que fazer isso mais de uma vez. Agora, o que tem aqui é tudo muito fino. Mas, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou terminar isso aqui. Mas, assim, o que vai acontecer? Isso aqui vai descer. Esse vai descer. Todos esses vão descer. Ó. Todos esses vão descer. Esses aqui também. Toda essa parte aqui vai descer. E esse cidadão aqui, ó. Ele vai ficar sozinho ali em cima. Porque ele vai ser o meu lápis. E é ele que vai encher todo esse pedaço aqui. Galera, eu vou parar o vídeo aqui por causa do arame. Eu tenho que ter um arame bem mais fino. Eu vou ter que desmontar um fio elétrico pra tirar um arame de cobre. Pra poder fazer esse trabalho. Ok? Mas, a ideia principal eu passei. Falei da escolha de galhos que é importante. Mas, repetindo pra vocês verem. Tudo isso aqui vai baixar. Tudo vai baixar. Esse cidadão vai virar ápice. Que vai encher essa parte aqui. Aí eu vou ter uma planta compacta por fora. Só que internamente ela vai ser toda dividida. Ok? Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até mais. Depois, eu posto fotos dela aramada no final do vídeo. Tá ok? Ok? E tá ok. Aí eu vou pegar. E até mais. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL